Olá seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal aqui quem fala é o Marcos e é um prazer ter você aqui comigo nesse vídeo. Bom no vídeo de hoje nós vamos falar sobre minerar bitcoins de graça sem fazer nada. Quem é que não gosta? Eu estou gostando de fazer e aquilo que eu gosto de fazer eu recomendo para as pessoas que seguem aí o meu canal. Então o que eu vou indicar para vocês aqui é um navegador semelhante ao navegador Google Chrome ele tem as mesmas características você pode navegar nele tranquilo ele não trava você pode instalar as mesmas extensões que vocês estão no Google Chrome enfim ele funciona como uma cópia realmente do Google Chrome e qual é a vantagem de usar esse navegador que se chama CryptoTab é que é o seguinte só pelo fato de você estar usando ele ele minera para você sozinho se não você fazer mais nada ele minera sozinho para você os bitcoins você vai juntando depois de você saca ele ok então o meu já está aberto aqui eu passei a usar ele constantemente e ele vai juntando aqui os centavos de dólares até formar um dólar e daí por diante e o ideal é que ele fique aberto tá o ideal é que você passe a usar ele constantemente mas mesmo que você não esteja usando você deixa ele aberto ele sempre acima mesmo que você esteja usando o Firefox ou outro mas mantém ele sempre aberto que ele vai minerando se você estiver navegando nele é lógico que a navegação vai te proporcionar mais bitcoins se você não estiver navegando ele proporciona menos ok bom eu vou estar deixando aí debaixo da descrição desse vídeo o link para você poder acessar a instalação desse navegador aqui mas antes disso eu vou pedir para você para me dar uma moral aí eu vou te pedir que você se inscreva aqui no meu canal ative o sininho para receber as notificações de vídeos e também dê um like positivo nesse vídeo e dê o seu comentário também o que você achou qual é a sua dúvida que essa participação sua é muito importante para eu poder não só crescer no canal mas eu saber também se isso que eu estou fazendo te agrada está agradando a maioria das pessoas e eu continuar nesse mesmo segmento tá esse meu canal aqui ele é sobre ideias de negócios educativos ou seja eu estou tentando reunir todos os cursos no sentido assim de você abrir um negócio seu próprio tanto o negócio online tá mas também tem curso que te ensina a você montar um negócio 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 um negócio físico uma loja um departamento assim por diante mas também aqui tem cursos que te ajuda a se tornar profissional em alguma área ou te ensina a aprimorar a sua profissão então é só você dar uma olhada aqui você faz uma pesquisa aqui pelas playlists tá qual é o segmento de negócio que te interessa mais você passa a dar uma olhada aqui nos vídeos tá aqui não estão todos os playlists aqui são dez playlists que tem aqui tem muito mais playlist que você pode acessar clicando aqui nas playlists ou aqui direto nos vídeos que você vai ver todos os vídeos mas aqui nas playlists eles vão estar segmentados de acordo com as categorias e profissões ok então se você quer abrir um negócio próprio se você quer aprender uma profissão ou aprimorar uma profissão esse aqui é o canal ok agora vamos lá conforme eu disse vou deixar na descrição desse vídeo o link que você acessar a instalação desse navegador aqui tá aqui já é a minha conta já está em aberto mas quando você clicar nesse link ele vai estar assim então o que que você vai ter que fazer você vai vir aqui em baixar navegador criptotab, você vai baixar para o seu computador vai fazer a instalação não preciso fazer aqui mesmo que ele já está instalado no meu computador e segundo que é a coisa mais simples do mundo tá ele vai te pedir para você fazer o login login com a sua conta do Google você vai pegar qualquer e-mail e vai fazer o login ele vai pedir para você permitir que ele administre o seu canal mas isso aqui não tem nada de mais você pode concordar dar ok em tudo e fazer a instalação ok uma vez que você fizer a instalação ele vai ficar assim e aí é só você usar mas tem que usar mas tem que usar não adianta você você instalar ele e ficar usando o Firefox usando o próprio Google Chrome se você usar o Google Chrome você não vai minerar Bitcoin você tem que usar ele aqui uma vez que você usou tá você vai fazer o login com seu e-mail você vai ver seu e-mail aqui embaixo aqui ó show de bola é só você fazer a navegação de trocação dele usando ele usando ele como ele vai juntando os bitcoins com seu avião aqui ó o mineração quando foi conseguido aqui e aqui o que representa ele em dólar e no final desse vídeo vídeo eu vou te dar uma dica importantíssima de como você pode conseguir mais Bitcoin ainda na sua conta aqui multiplicar os seus Bitcoin rapidamente então uma vez que você instalou ele aqui você já fez todo esse procedimento aqui bom entra aquela questão como é que eu vou sacar meu dinheiro aqui bom você vai clicar aqui ó para você sacar você vai clicar aqui em levantar Bitcoin e aqui ele abre um link aqui para você poder botar o seu código de Bitcoin que você vai conseguir uma outra plataforma que você não consegue sacar aqui direto não você tem que abrir uma conta aqui nesse site é o mercado Bitcoin.com.br vamos abrir aqui a conta só clicar aqui em cadastrar cadastrar-se e que você vai colocar seu e-mail a confirmar o e-mail vai colocar seu CPF a data do seu nascimento a concordar e assim por diante bom eu vou cortar essa parte que você não precisa é companhia aqui passo a passo ok bom depois se fizer seu cadastro e escolher a tua senha ele tá pedindo aqui para confirmar lá no seu e-mail tá então vamos lá confirmar bom depois que você confirma o seu e-mail você vai ter acesso a essa página de login aqui do mercado Bitcoin que você vai salvar no seu favorito e que você vai colocar seu CPF e a senha que você cadastrou lá ok bom para dar sequência aqui ao seu cadastro aqui no mercado Bitcoin você vai clicar aqui no seu perfil básico tá e vamos preencher tudo isso aqui ó então vamos lá documento e self então você tem que seguir essa essa instrução aqui tá vendo você vai escolher o seu RG ou sua carteira de habilitação certo você vai mandar aqui frente e verso e depois você vai tirar uma selfie com essa mesma habilitação tá ou essa mesma carteira de identidade e vai enviar o arquivo aqui depois você vai fazer a autenticação em dois passos esse sistema de verificação em dois passos você vai ter que instalar o aplicativo do do site aqui logicamente esse aplicativo alt e você vai abrir o aplicativo no seu celular fazer a leitura desse código QR aqui e informar o número que vai aparecer no seu celular para ativar ok bom depois de você instalar o aplicativo no seu celular você faz algumas configurações que ele pede você vai clicar aqui em escanear o código QR então foi feito aqui feito aqui a ativação em dois passos vamos escolher agora uma palavra segura vamos definir o pin de segurança nós vamos lá na nossa conta de e-mail e pegar esse pin de segurança quando você atualiza aqui você vê que o que está confirmando que o pin de segurança foi ativado então vamos agora cadastrar nossas contas bancárias vamos selecionar o banco então aqui para terminar o cadastro só ficou faltando mesmo essa questão aqui tá depois vou fazer fazer com calma eu tenho que fazer com calma eu tenho que fazer no meu notebook que eu tô gravando no computador tá então é isso aí então aqui já está pronto o cadastro aqui no site mercado Bitcoin que é onde a gente vai receber não só desse desse navegador como qualquer outro local que você minério Bitcoin você pode trazer ele para cá também agora como é que a gente vai fazer para receber bom uma vez uma vez que você fez todo procedimento da sua conta então para você poder receber você vai clicar aqui em receber receber bitcoins você vai copiar essa esse código aqui ó para você poder receber o Bitcoin clicar aqui em copiado e você vem aqui na sua conta Bitcoin e levantar Bitcoin só que a questão é que eu não não tem que não tem que saldo suficiente correto mas eu vou postar aqui um pedacinho do vídeo da pessoa sacando aqui desse mesmo cripto tab aqui tá bom então chegando aqui você vai copiar o código lá que você pegou da sua carteira Bitcoin e vai colar ele aqui ó tá vendo aí você vai clicar aqui em que não sou um robô e em seguida clicar em levantar e esse valor vai lá para sua conta Bitcoin tá vendo foi transferido com sucesso bom então eu tenho que diminuir essa quantidade zero você pode observar que a quantidade zero aqui ainda é enorme então tem que juntar o saldo suficiente que dê no mínimo essa quantidade aqui tá vendo que você vai ver que tem menos zero do que aqui mas o ideal é você atingir você atingir o valor de saque é passar aqui porque aqui não tá em centavo de dólar então o ideal é passar dólar 1 dólar 2 dólar 3 dólar 5 dólar 10 assim por diante aí vai abrir um espaço aqui onde você vai colocar cadê vai colocar esse código aqui para receber aí toda vez que você for receber você tem que gerar um novo código tá ok e daqui você saca para sua conta clicando aqui em saque você vai lá escolher a conta que você cadastrou e sacar para sua conta ok então é isso aí então a questão toda aqui é você instalar fazer a instalação desse navegador e passar usar ele constantemente bom agora que vem a dica show de bola que é o seguinte você minerando Bitcoin aqui você vai gerar poucos bitcoins o segredo tá aqui nas suas referências você vê que eu não tenho ainda nenhuma referência aqui então quando você instalar esse navegador e você abrir a sua conta você vai abrir a sua conta você vai ver que tem um link aqui de divulgação então esse link que você vai passar a divulgar nas suas redes sociais você vai criar um vídeo semelhante a esse meu aqui por exemplo ensinando como como usar e você vai divulgar no YouTube divulgar em vários lugares ok então as suas referências é que vai te gerar mais Bitcoin para você mesmo porque essas referências se não me engano até o sexto nível ela te dar retorno então por exemplo primeiro nível é você divulgando direto então a pessoa vai pegar o seu link vai abrir a conta vai fazer todo esse procedimento aqui ótimo é o primeiro nível quando ele indicar isso para outra pessoa que a pessoa fizer que eu tô ensinando aqui no caso a outra pessoa que vai ensinar então ele vai passar essa outra terceira pessoa passar a ser o primeiro nível daquela pessoa que que eu indiquei o link aqui só que ela vai passar a ser no segundo nível e assim sucessivamente tá então ele vai crescendo e vai te gerando mais de Bitcoin aqui então a questão é mesmo divulgar tá você deixa o seu navegador rolando você pode ver que ele é leve ele não trava é show de bola e você indicando isso porque os as suas referências são as que vão te dar mais retorno do que você próprio trabalhando aqui tá trabalhando não que você não vai trabalhar você só vai usar o navegador mais nada ok então essa é a forma mais simples e fácil de minerar Bitcoin de graça tá sem grandes esforços ok outra dica também show de bola que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte vocês gostariam de ganhar Bitcoin de forma profissional então veja bem estou falando agora de forma profissional porque essa forma que a gente faz aqui é uma forma digamos aí entre aspas amadora né porque aqui você não tá fazendo estratégias estratégias arrojadas para conseguir minerar Bitcoin aqui é uma estratégia simples que é só você deixar funcionar então se você quer aprender estratégias arrojadas para ganhar Bitcoin você até mesmo viver disso então você tem que aprender com quem é profissional mas são ensinamentos simples tá não é nada complicado são coisas são estratégias são estratégias que qualquer pessoa pode aprender então essa pessoa que eu vou estar indicando ele já ganhou mais de 160 mil reais em Bitcoin então vou deixar o link do vídeo no final desse vídeo e também aqui na descrição do vídeo então dê uma olhada no vídeo assiste esse outro vídeo em que ele vai te mostrar tá o que que ele fez para ganhar esses 160 mil reais em Bitcoin e ele faz a prova de ganhos ele vai te mostrar ele sacando na sua plataforma de carteira Bitcoin os ganhos dele tá então se você quer ganhar Bitcoin de forma profissional viver disso então essa é a dica show de bola a dica final que eu deixo aí nesse vídeo tá ok então espero que você tenha gostar da minha dica não se esqueça de se inscrever no canal um forte abraço e até o próximo vídeo se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vir aqui ó na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui ó o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso então clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok obrigado E aí